RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, eu vou realizar uma demonstração do significado dos multiplicadores de Lagrange. No último vídeo, eu mostrei esse fato realmente louco. Agora, temos nossa configuração usual aqui para essa situação restrita de otimização. Temos uma função que queremos maximizar, que eu estou pensando como receitas para alguma empresa. Temos também uma restrição, na qual estou pensando como algum tipo de orçamento para essa empresa. E como você sabe, conforme eu mostrei no outro vídeo, uma maneira de resolver esse problema de otimização restrita é definir essa função aqui, o lagrangiano, que envolve assumir essa função que você está tentando maximizar. Nesse caso, a receita, menos uma nova variável λ, que é chamada de multiplicador de Lagrange, vezes essa quantidade, que é a função de orçamento, que, nesse caso, é a função de seus parâmetros de entrada, menos o próprio orçamento, que, para esse exemplo, estamos pensando em 10 mil reais. Então, essa é toda a configuração usual. E o fato louco, e que declaramos no último vídeo, é que quando você define o gradiente disso sendo igual a zero, encontramos uma solução que possui três variáveis, h estrela, s estrela e λ estrela. Um detalhe é que esse λ estrela não é algo sem sentido. Ele não é apenas uma constante de proporcionalidade entre esses vetores de gradiente. Ele vai te dizer o valor máximo de possíveis mudanças de receita que teremos em função do seu orçamento. E a maneira de começar a escrever tudo isso em fórmulas seria considerar esse valor, o 10 mil reais que é o seu orçamento, e que eu estou chamando de b, como uma variável e não como uma constante. Assim, você precisa reconhecer que h estrela e s estrela são dependentes de b. É uma relação muito implícita, algo que é difícil de pensar no início, porque, conforme você muda o b, muda o que o Lagrangiano é. Isso vai mudar onde o seu gradiente é igual a zero, o que vai mudar o h estrela, o s estrela e o λ estrela. Mas, em princípio, podemos dizer que eles são alguma função desse orçamento de b. E a receita máxima possível é tudo o que você ganha quando você apenas substitui essa solução na sua função r. E a afirmação que fiz, que eu acabei de tirar isso aqui da cartola, é o λ estrela. O valor de λ que vem embalado com esses dois quando você define o gradiente do Lagrangiano sendo igual a zero, que é igual à derivada desse valor máximo, pensando nisso como uma função de b. Talvez eu deva enfatizar isso. Estamos pensando nesse valor máximo como uma função de b, ou seja, em relação a b. Bem, isso é meio complicado para explicar o que está acontecendo, mas, do ponto de vista econômico, tem um significado muito claro e preciso. Se você aumentar o seu orçamento em R$1, se você aumentar de R$10.000 para R$10.001, você vai estar querendo saber como essa pequena mudança no orçamento está relacionada com a variação na receita. Ou seja, qual é a proporção da mudança resultante na receita. Então, de certa forma, esse λ estrela diz a você que para cada R$1 que você aumentar no orçamento, quanto sua receita pode aumentar se você está sempre maximizando isso. Mas, afinal de contas, por que isso é verdade? Isso aqui não vem do nada. Bem, existem algumas observações a serem feitas que vão provar isso. A primeira é perceber o que acontece se avaliarmos essa função Lagrangiana em si, nesse ponto crítico, quando você insere h estrela, s estrela e λ estrela. Não se esqueça, a maneira que esses caras são definidos é que você olha para todos os valores onde o gradiente do Lagrangiano é igual ao vetor zero. Então, se você conseguir múltiplas opções, sabe? Às vezes, quando você define o gradiente igual a zero, você obtém várias soluções e qualquer uma que maximize o R, ou seja, h estrela, s estrela e λ estrela, está valendo. O que eu estou perguntando aqui é, se você ligar isso, não no gradiente do Lagrangiano, mas no Lagrangiano em si, o que ganhamos? Bem, vamos fazer isso de acordo com a nossa definição aqui. Assim, teremos que esse Lagrangiano é igual a r de h estrela e s estrela, menos λ estrela vezes b de h estrela e s estrela, menos a constante que é o seu orçamento, algo que estamos considerando aqui como 10 mil reais. Beleza, mas afinal, por que isso nos diz alguma coisa? Nós estamos apenas substituindo os valores com asterisco em vez das variáveis usuais. O caso é que, se você conecta aqui h estrela e s estrela, esse valor deve ser igual a zero, porque h estrela e s estrela têm que satisfazer a restrição. Lembre-se, uma das partes legais sobre essa função Lagrangiano como um todo é que quando você deriva essa parte em relação à λ, tudo o que resta é essa função de restrição menos a parte da restrição, quando você define o gradiente do Lagrangiano igual ao vetor zero. Assim, a derivada parcial de cada uma dessas componentes também vai ser igual a zero. Se você se lembra do vídeo sobre Lagrangiano, tudo isso se resume ao fato de que a restrição se mantém, ok? Assim, seu orçamento atingiria 10 mil reais quando você conecta o apropriado h estrela e s estrela para esse valor. Afinal, ao fazer isso, você está acertando a quantidade limitada de dinheiro que você pode gastar. Assim, em virtude de como h estrela e s estrela são definidos, o fato de serem soluções para o problema de otimização restrita significa que toda essa parte vai para zero. Assim, podemos apenas cancelar tudo isso aqui e o que sobrou aqui vai ser a máxima receita possível. Então, evidentemente, quando você avalia o Lagrangiano nesse ponto crítico, em h estrela, s estrela e λ estrela, temos isso sendo igual a m estrela, que é igual ao valor máximo possível para a função que você está tentando maximizar. Então, no final das contas, o que queremos é entender como essas variações de valor máximo se comportam quando você considera isso como uma função do orçamento. Evidentemente, o que podemos precisamente fazer é apenas perguntar como o Lagrangiano se altera quando você considera isso sendo uma função do orçamento. Agora, temos aqui algo interessante a se observar, porque se apenas olhamos aqui em cima na definição do Lagrangiano, se você apenas olhar para essa fórmula, e se eu te dissesse para calcular a derivada disso em relação ao b, ou seja, o quanto isso varia em relação ao pequeno b, você perceberia que isso vai ser zero. Não teria um b pequeno, porque isso também vai ser zero. Assim, tudo o que restaria seria λ negativo vezes b negativo, e a derivada disso em relação a b é apenas λ. Sendo assim, você pode dizer, olha, a derivada desse Lagrangiano em relação a b, uma vez que resolvemos tudo, será apenas o termo λ. Isso é legal, mas isso não está totalmente certo. Isso ignora o fato de que L não é realmente definido como uma função de b. Quando definimos o Lagrangiano, estamos considerando b sendo uma constante. Então, se você realmente quer considerar isso como sendo uma função que envolve b, a maneira como devemos escrever isso é a seguinte. Eu vou apagar esse cara aqui. Então, a maneira como devemos escrever esse Lagrangiano, que é uma função de h estrela, que por si só depende de b e s estrela, que também é uma função de b, certo? Assim, como começamos considerando b uma variável e não uma constante, nós temos que reconhecer que esse ponto crítico, h estrela, s estrela e λ estrela, depende do valor de b. Da mesma forma, aquele λ estrela também será uma função de b. Então, podemos considerar isso como sendo uma quarta variável, certo? Assim, estamos adicionando outra variável a essa função, o valor do próprio b que colocamos aqui. Agora sim, queremos saber qual é o valor do Lagrangiano no ponto crítico. h estrela, s estrela, λ estrela, em função de b. Isso pode ser meio confuso, mas o que temos aqui é que essa função depende basicamente de um valor, depende de b, mas meio que passa por uma função de quatro variáveis assim, apenas para torná-la explícita. Dessa forma, isso vai ser igual a r, como uma função de h estrela e s estrela, e cada uma dessas é uma função do pequeno b. Não se esqueça que esse termo está dizendo qual é a sua receita, avaliada na maximização h e s para o orçamento determinado. Aí subtraímos disso λ estrela em b de h estrela e s estrela, mas cada um desses caras também são funções do pequeno b. Aí isso, menos b. Temos aqui agora essa grande e complicada função multivariável, que é definida em termos de h estrela e s estrela, em que eles próprios são muito implícitos. Por definição, podemos apenas dizer que esses são os valores que fazem o gradiente de L ser igual a zero. Assim, é muito difícil pensar sobre o que isso significa concretamente, mas tudo isso é realmente apenas dependente de um único valor, esse pequeno b. A partir daqui, se quisermos avaliar a derivada de L, vamos avaliar a derivada desse Lagrangiano com respeito ao pequeno b, que é realmente a única coisa que ele depende, mesmo sendo por meio de todas essas outras variáveis. Para fazer isso, vamos usar aqui a regra da cadeia multivariável. Nesse ponto, se você não sabe sobre a regra da cadeia multivariável, eu já fiz vários vídeos sobre isso. Então, é legal você fazer uma pausa aqui e conferir esses vídeos, aí depois volte a esse ponto. Voltando aqui agora e assumindo que você já sabe o que é a regra da cadeia multivariável, o que vamos fazer aqui é calcular as derivadas parciais em relação a todas essas quatro entradas. Vamos começar com a derivada parcial de L em relação a h estrela, e vamos multiplicar isso com a derivada de h estrela em relação a b. Isso pode parecer uma coisa muito difícil de pensar, tipo, como sabemos como h estrela muda conforme b se altera? Mas não se preocupe com isso, você verá algo mágico acontecer daqui a pouco. Aí, adicionamos a derivada parcial de L em relação a essa segunda variável, essa estrela, vezes a derivada de essa estrela em relação a b. Você realmente precisa saber como a regra da cadeia multivariável funciona para fazer isso, porque parece que tudo isso está saindo do nada, mas não está. Enfim, continuando. Agora, adicionamos a derivada parcial de L em relação a esse λ-estrela vezes a derivada de λ-estrela em relação ao pequeno b. Aí, finalmente, somamos isso com a derivada parcial do Lagrangiano em relação ao b, já que estamos considerando o b como uma variável e não como uma constante. Aí, multiplicamos isso com algo que parece meio bobo, mas multiplicamos isso com a derivada de b em relação ao próprio b. Com certeza, ao olhar para isso, você deve estar achando que é difícil demais de calcular. Eu te entendo, mas conforme você vai ver, não será algo tão difícil assim. Por exemplo, você já deve estar familiarizado ou familiarizada com a relação da variação de λ em relação a b. Afinal, como eu já falei, esse relacionamento é algo muito implícito. Acabamos de dizer que λ-estrela é, por definição, qualquer que seja a solução para essa equação de gradiente. Então, de alguma forma, você deveria saber como isso se altera quando você ligeiramente alterar o b aqui, certo? Mas você realmente não tem que se preocupar com as coisas aqui, porque, por definição, h-estrela, s-estrela e λ-estrela são valores que fazem o gradiente de L ser igual a zero. Se você pensar sobre isso agora, o que isso significa para o gradiente de L ser igual ao vetor zero? O que isso significa é que, quando você pega a sua derivada em relação a essa primeira variável, h-estrela, temos isso sendo igual a zero. Quando você pega a derivada em relação à segunda variável, também temos algo igual a zero. Em relação a essa terceira variável, também teremos zero. Por definição, h-estrela, s-estrela e λ-estrela são os valores que fazem isso, para que, quando você substituir esses valores na derivada parcial do Lagrangiano, em relação a qualquer uma dessas variáveis, teremos isso sendo igual a zero. Então, nem precisamos nos preocupar com a maior parte dessa equação. A única parte que importa aqui é a derivada parcial de L em relação a b, que agora estamos considerando como sendo uma variável multiplicada por bem. Quanto é dbdb? Qual é a taxa de variação de uma variável em relação a ela mesma? É 1, não é? Então, todas essas coisas nessa regra da cadeia multivariável inteira acabam se resumindo a um único fator de aparência inocente, que é a derivada parcial de L em relação ao pequeno b. Agora, tem algo muito sutil aqui, porque isso pode parecer óbvio. Eu estou dizendo que a derivada de L em relação a b é igual à derivada de L em relação a b. Então, talvez, seria interessante ter uma notação diferente aqui, não é? Porque aqui, quando eu estou tomando a derivada, realmente, eu estou considerando L como uma função de variável única. Eu não estou considerando o que acontece quando você pode alterar livremente todas as quatro dessas variáveis. Afinal, três delas são travadas no lugar por b. Então, talvez, seja muito interessante dar um nome diferente aqui. Eu deveria chamar isso de L estrela. L estrela é uma função de variável única, enquanto que esse L aqui é uma função multivariável. Essa é a função onde você pode alterar livremente os valores de h, s, λ e b conforme você os coloca. Bem, que tal, então, reescrever toda a definição aqui embaixo novamente? Eu acho que vai ser útil fazer isso. Eu vou reescrever esse L. Se eu considero isso como uma função de quatro variáveis de h, s, λ e b, tendo que isso é igual a r avaliado em h e s menos λ, multiplicado por essa função de restrição b avaliada em h e s menos b. Claro, agora eu estou considerando que o pequeno b é uma variável. Esse é o lagrangiano quando você considera todas essas quatro variáveis mudando livremente como quiser. Considerando que a coisa aqui em cima é uma função de variável única, teremos três de suas entradas travadas no lugar. Sendo assim, temos uma função de única variável em relação a b. Então, a única derivada que sobra aqui é realmente a derivada de L em relação a b. Assim, eu deveria ter colocado que a derivada de L em relação a b acaba sendo igual à derivada parcial de L, onde esse L está livre para mudar todas as suas variáveis. Normalmente, em qualquer circunstância usual, todos esses outros termos entrariam no jogo de alguma forma. Mas o que é especial aqui é que, pela definição desse L, a maneira específica em que h , s e λ estão travadas no lugar, faz com que todas essas derivadas parciais acabem sendo iguais a zero. Isso é muito sutil e eu acho muito inteligente. Assim, a única coisa que temos que avaliar é essa derivada parcial, o que é bem simples. Porque olhando aqui embaixo, podemos calcular essa derivada parcial de L em relação a b. E qual é o resultado disso? Bem, esse r não tem b nele, então não precisamos nos preocupar com isso. Já nesse termo aqui, teremos uma derivada parcial igual a menos 1, porque temos um menos b aqui. Aí multiplicamos isso com a constante λ, onde temos um sinal negativo aqui. Teremos então que tudo isso é igual a λ. Agora, se estivéssemos na situação onde o λ está bloqueado com uma função do pequeno b, então escreveríamos λ' como uma função do pequeno b, ok? Claro, se você está um pouco confuso ou confusa com isso, não se preocupe muito com toda essa notação, porque o mais importante aqui é lembrar que começamos considerando o b como uma variável, e estávamos olhando para o h , s e λ' pois eles dependiam dessa variável. Fizemos a observação de que o lagrangiano avaliado naquele pequeno ponto crítico é igual à receita avaliada naquele ponto crítico. Aí o resto das coisas simplesmente se cancelam. Agora, e se você quiser saber a derivada de m , a maximização da receita com relação ao orçamento? Ou seja, quanto sua receita máxima muda devido a pequenas mudanças em seu orçamento? Isso é a mesma coisa que olhar para a derivada do lagrangiano em relação ao orçamento, contanto que você esteja considerando isso apenas nos valores h , s e λ , que são pontos críticos do lagrangiano. Assim, tudo isso realmente se resume a apenas calcular uma derivada parcial simples em relação ao que queremos. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos nesse vídeo, e mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Até a próxima!